Vamos aqui dar sequência e utilizar a cor seletiva para trabalhar com a restauração, vou utilizar essa imagem dos dentes amarelos, é a melhor forma que eu achei para conseguir aplicar esse recurso, então vamos trabalhar dessa forma. Vou aqui remover primeiro essa imagem abaixo, nem tinha visto que tinha aí essa coruja ou sei lá que trem é esse, aqui embaixo, vou pegar então o pincel de recuperação para manchas, passar sobre essa coisa esquisita aqui, ok, não ficou legal, vou pressionar o Alt aqui para poder então capturar a cor próxima, melhorou um pouquinho aí, beleza, então ok, somente para remover aquilo ali mesmo, não vai fazer diferença aqui na verdade dentro do nosso projeto, primeira coisa então é tirar toda a intensidade de cor amarela aqui dentro da área da boca, vou pegar a ferramenta laço poligonal, a melhor forma que vai ter para fazer essa seleção vai ser com laço, vou fazer então uma seleção em volta do dente, obviamente aqui a seleção tem que ser perfeita para que o seu projeto fique bacana, fique perfeito, então vou selecionar toda a área do dente, vou fechar a seleção aqui com o laço, delete se vocês errarem aqui a seleção, contornando toda a área aqui do dente se vocês quiserem pode fazer até diferente aqui, nós podemos pegar aqui abaixo, acho que vai ficar um pouco melhor, porque toda essa área aqui não está mostrando a área de dentro da boca, então ela tem que ficar da mesma cor, então posso fazer aqui na parte de baixo, a seleção pegando ali até o início do lábio, aqui na parte de cima eu vou ter que fazer o arremate aqui certinho, uma outra coisa que nós podemos trabalhar aqui é justamente a suavização depois da seleção utilizando ali a difusão, para que ele não fique com essas pontas tão visíveis aqui como fica quando nós selecionamos com o laço, então nós vamos trabalhar também esse recurso para dar uma suavizada na seleção após aqui criada toda essa seleção, então vou finalizar ela aqui, ok, para a gente poder suavizar a seleção, perfeito, então aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, a difusão aqui acima onde está 0, por exemplo vou colocar 2 e vou pressionar o CTRL J para ele duplicar então somente essa área em que eu fiz a seleção, perfeito, para que eu então edite sobre ela, para editar nós vamos vir aqui em imagem, ajuste, a opção é essa de cor seletiva, imagem, ajustes, cor seletiva, as cores seletivas você pode selecionar a intensidade aqui, a tonalidade, perdão, da cor que você vai trabalhar, nesse caso eu quero trabalhar com o amarelo, a predefinição aqui dele está padrão, está joia, porque eu posso também salvar alguma predefinição que eu faça e manter aqui assim, então vamos supor que sempre eu tenho que fazer nos meus projetos, essa remoção de cor amarela das imagens, eu não digo somente aqui para dentro, mas em diversos projetos, então posso salvar uma predefinição, colocar o nome ali, remoção amarela, e aí não preciso ficar toda vez selecionando ela e removendo aqui as cores, vou remover o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, está joia? ele vai então remover daquela área todas essas intensidades aqui de cores, eu tenho opção relativa e tenho opção também aqui de absoluto, da mesma forma que eu posso retirar, eu posso também ali aumentar, então vou fazer o seguinte, removi todas as quatro tonalidades, vou dar ok, vamos verificar aqui, ele retirou, mas foi muito pouco, a diferença aqui não ficou tão visível não, vou novamente na opção de cor seletiva, imagem, ajustes, cor seletiva, eu vou até selecionar a área novamente, pressiono Ctrl, clico sobre a área do dente, vou lá novamente, perdão que isso aqui eu não havia ensinado ainda, pressiono Ctrl e clico sobre a miniatura da camada, percebam que ele seleciona a área então que existe ali dentro dessa camada, vamos novamente na cor seletiva, seleciono novamente o amarelo, e aqui eu poderia então aumentar um pouco mais ou diminuir um pouco mais, na verdade a seleção nesse caso, ela nem fará tanta diferença, por quê? Porque a camada só tem esta área aqui, vou ter que novamente ajustar esses tons, dependendo da imagem, uma vez que você aplica a cor seletiva, ela já então fica, ela já trabalha bem para você aí, tá joia? Vamos aqui remover também os tons vermelhos, olha que interessante, por que eu precisei de remover o tom vermelho? Porque esse dente aqui, ele não está praticamente só amarelo, ele tem uma mistura de cor aqui, e tem outras tonalidades também, por quê? Se eu removi o amarelo, ele não tirou tudo, não deixou da forma que eu quero, eu vou testar as outras tonalidades aqui também, para fazer a remoção, na próxima aula nós daremos sequência.